Bom dia, gente. O senhor lembra a filha com a notícia que a Polícia Federal deflagrou uma operação para verificar a licitude ou não da adição de uma ata à alocação de veículos por parte da Prefeitura de Palmas enquanto era prefeito. Vamos lá, gente. O direito de investigar é sagrado e é uma obrigação. O que não pode acontecer nesse caso, como aconteceu lá atrás na operação Nosotros, é a polícia escrever um texto para iludir o juiz a dar uma decisão de uma operação e carregar nas linhas simplesmente para conseguir essa decisão judicial. Isso não pode, gente. Isso é criminoso. Eu apareço novamente como chefe de uma quadrilha e tem que rir. Tem que rir para não chorar. Vocês leem a peça, certo? E quem escreveu aquilo diz que eu mandei cancelar um contrato com uma empresa de alocação do Nordeste e que eu mandei fazer isso porque essa empresa teria se recusado a dar uma ajuda de R$ 100 mil para o Palmas Futebol Clube. Dá para acreditar, gente? Poxa, se pelo menos colocasse que eu mandei fazer isso em troca de propina, de corrupção, não. Porque não deram dinheiro para o Palmas Futebol. Dá para acreditar? Não. Absurdo. Joga na lama o nome de pessoas, a honra de pessoas que a gente sabe. Dê fé da retidão dessas pessoas. Isso não pode acontecer, gente. Não é dessa maneira. Investigue. Investigue. Se houver crime nessa licitação puna, prenda os culpados. Agora, não faça julgamento antecipado das pessoas. De mim, que não entrei para isso na política e nunca vai encontrar nada que desabone a minha gestão. E de outras pessoas que participaram com tanta paixão dessa gestão e que hoje aparecem como se fossem criminosos. Isso não se faz sem uma prévia investigação. Vamos lá. Como sempre, à disposição. E acredite, nunca vão pegar que eu tenha feito uma falcatrua com o dinheiro do povo de Palmas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.